A avenida ainda não foi liberada, mas os condutores insistem em trafegar por ela, correndo até o risco de um acidente De quem é a culpa da demora da liberação da via, é difícil de descobrir O que falta realmente do projeto para a gente passar para a prefeitura operar a avenida É nós finalizarmos a construção de uma alça que dá acesso no sentido de quem vai da nossa avenida para o bairro Morada Nova Voltando para a BR para ir para o terminal rodoviário de Teresina E essa alçazinha, nós fizemos toda a terraplenagem e ficamos esperando a Eletrobras tirar dois postos para a gente concluir a parte de pavimentação A Eletrobras demorou três meses para executar a remoção desses dois postos e removeu no momento que as chuvas chegaram Enquanto isso, acidentes podem acontecer e com a insistência dos condutores, causam uma confusão no trânsito Eles passam por cima das barreiras, outros não sabem nem por onde vão E com a presença da nossa equipe, alguns condutores resolveram voltar Quando finalizamos a pavimentação da avenida, chegando no encontro com a BR Colocamos barreiras de terra lá, de solos, para que carros não passassem Passasse o pedestre, passasse um ciclista, mas eles não obedeceram E aos poucos estão desmanchando aquilo tudo com o tráfico que estão para lá E nós não temos assim o que fazer, porque essa questão da competência do tráfico não é nossa aqui do DR Deixa por conta aí do município para ver se tem o que fazer A obra está quase finalizada, o que falta é apenas a retirada dessa rotatória Que será substituída por semáforos Sendo assim, quem vai passar por aqui só poderá dobrar à direita